É o Revo 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 Chama o Tato lá Ah, foi o Jato Tatei que falou? É pra chamar? Eu preciso de uma voz igual, cara Pera que é mesmo É É É Não é não, gordinho? Ué Que arma é essa do Flash? Quase A minha é nova Ah Se um dia me mandarem fazer isso aí eu não morro Fica ali onde o Flash tá Visão É o Tato E aí meu mano Passar a visão aí pros amigos Tá bom mesmo Primeiramente me desculpa pra família aí mano Do tempo que eu desapareci aí, tá ligado? Eu fiquei no hospital lá mano, tá ligado? Saúde mental aí Se alguns entendem aí, tá ligado? O bagulho foi foda pra mim Tive que dar esse tempo aí Fiquei internado lá Peço desculpa aí, tá ligado? Mas é isso mano Só tenho a desculpa mesmo E é isso daí mano Certo Mas e aí Tu tem... Tá com interesse em que meu rei? Tu vai colar aí? Qual é a tua ideia? Ah mano, eu queria voltar, tá ligado? Pode crer Mas eu não sei O tempo passou Eu não sei como que tá a família, tá ligado? Tava afastado Muita coisa deve ter mudado e tal Correto Eu não sei como que é as ideias agora E se for pra voltar a colar? Vai colar firmeza, presente, atividade, como é que é? Bom mano, igual colar mano Sempre aí pela família, tá ligado? Da hora Correto Alguém tem comida? É... Vamos fazer o seguinte, Tato Hoje não tá 100% da gerência E eu queria ouvir a opinião de todo mundo Mas já adianta dos que tão aqui A Manu Pode falar aí mano Fala aí em chicken ML, smoke O que eu achei do menor aí E boa Pode começar aí mano Acho que a Manu tá bem chorando Cê tá me ouvindo? Uhum Tamo Uhum Então, Tato é moleque A gente nunca teve ribão nenhum, tá ligado? Se ele for voltar aí pra colar firmeza com a gente Não vejo problema Nunca deu problema Acho que foi prestativo, tá ligado? Tô pra minha sala Passar a visão aí Pô mano, eu tô suave também, tá ligado? Nunca teve nenhum B.O. Tanto que tipo Quando ele colou aí Ele já veio Querer trocar uma ideia com a gente Foi a primeira coisa que ele fez Me encontrou aí E falou comigo E eu Tô de boa mano Se for pra ele colar aí Querer dar uma melhor d Por minha sala Pode passar a visão aí Smoke Então pai Meu ponto de vista Quando ele tava colando aí Sempre foi um cara que agregou Né? A atitude dele aí também Como o T.M. pontua De primeira coisa a fazer Vem procurar a gente também Eu achei muito bacana Eu acho que vale a pena Dar uma oportunidade aí Eu acredito que vai agregar É isso Tá safe mano Ele Foi aí Viajou pelos motivos dele Na situação Nunca fez nada contra a gente Pelo contrário Só agregou quando tava aí Ajudava todo mundo Como podia Tenho certeza que Voltando Ele vai Vai tá contribuindo muito aí Pra gente no momento Que a gente tá passando aí E é sempre bom ter pessoas De confiança aí Demorou É... Tato Vamos fazer o seguinte Meu mano Esperar 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 o 2G colar aí Tá ligado Tá ligado Tá faltando aqui O John Alete também Acho que só É... Eu passo a visão pros outros três Tendo uma resposta aí Eu dou Dô meu aval aí E te chamo de novo Tranquilo Pode ser assim Tá suave mano Tá tranquilo Tá de boa Demorou então A gente fecha dessa forma Assim que os outros três tiverem aí Eu vou falar com eles ML te dá um salve E... E a gente vê da melhor forma aí Tranquilo meu mano É isso mano Tá suave Obrigado aí pela oportunidade É isso ali que é Coisa boa então É... Você leva ele lá Emi? Levo Levo Não tenta encontrar Turquia Nós é uma família